E aí Firmeza, costa serena com o nosso veículo aí, o Setter, Tier 7 da linha britânica Os caras já estão falando aqui que vai carregar, lógico mano, só vem, chegar lá na frente, agora ganhar não é garantido Vamos lá, tenta pegar a posição Tanquezinho, deixa eu ver, até 52 foi pra lá Não tem artilharia pessoal, seria legal jogar por aqui Não dá pra carregar com esse veículo não, cara O dano é bem baixo, 135, penetração 180 Então passa uns apertos mesmo E aí Será que vem deles pra cá? Do nosso time não veio nada Como chegou Não vou arriscar Acabei três, tá arriscando ali pelo meio Isso aí Aqui a gente já tem uma Uma vítima Quem que tomou o VK? A depressão A depressão desse tanque aqui é legal, cara O problema é É o reload, que é muito alto Opa Não, não vou arriscar Não vou arriscar P43 Tem um Fury ali Moscando Vou derrubar essa árvore mesmo Tava no período aqui Boa Tá Eu ia tentar fechar Fecharam Ele tá bem angulado É um pesado Metei ele gold na cara, mano Não vou arriscar não Eita Na esteirinha Ficar escondidinho aqui Fechou T-34 T-85 Tem que ver se o T-29 vem pra cá Ele tava se movimentando pra cá, certo? Jackson 5 Bora, Jackson 5 Ah, ele tá do outro lado Uh Tiro cabuloso Pega essa depressão aqui O time já tá na base Deles lá Não vou ter nem tempo De ir Fazer alguma coisa aqui É isso? T-29 Botou a cara Fura muito bem Fura muito bem Quero Ah, moço Mistura Mistura Não vou colocar a cara, não Aqui dá pra pegar aí Eu não posso ficar exposto Dá pra pegar isso aqui também Olha que legal Não precisava gastar Não precisava gastar gold, né? Oi A gente pegou Tá Então Aguardar mais um pouquinho Pra apagar Tem ali O setter no meio Ele não tá acendendo Ele não tá acendendo Ele não tá acendendo Vai acender agora Ele tá atrás da preda, mano Vai da preda Como foi? O tiro é meio lento Mas dá pra Mas dá pra acompanhar Mas dá pra acompanhar T-29 Precisa nem trocar Ah, pegou Firmeza Vamos ver qual é Desse T-29 aqui Hmm Inimigo atingido Também ficou Muito bom, cara Muito bom Tá vendo que a munição já tá acabando Eu fiz Consegui fazer bastante coisa Acertei ali No No T-29 Mas a munição Já tá indo pro saco Furei Ali Vai dar tempo de furar? Não Mataram Tá Não tem artilharia Tem um KV-3 Aqui no meio Todo quebrado A gente vai tentar pegar o pessoal Porque O que que tem escondido? Vai ter uma T-25 Mais ou menos Aqui nessa região Ah Os caras já estão bem limados A gente vai Não Ela já tá pra cá Já tá pra cá Só cobrindo A base Aí Minha querida T-25 Sabe que não vai ter muito jeito, né? Só não pode tomar um Puta dano aqui Na esteira Ah Mas o KV-3 KV-3 Ajuda, ajuda, ajuda Ah não Eu mato, eu mato, eu mato Fechou Caraca KV-3 Você quase Me deixou na mão, cara Vamos lá Tiger 2 Tiger 2 Dá pra manter A munição aqui E E Aqui tá legal Ah Rico chitou nas costas Do KV-2 Do KV-2 Do KV-2 Tiger Holy shit man Em mim não, cara As 4 munições O que ele tá recuando? Pra bater em alguém? GG, mano Tá Beleza Completei a missão Ah A última missão Não Não são 10 Tá Eu pensei que Não, agora que tá liberando aqui A outra Número 15 Beleza Consegui um Ace Bastante gente aí Avariada Deu pra fazer aí 3.100 de dano 1.381 de experiência Deu pra ver que ele tem uma boa depressão Bem legal 31 tiros disparados 28 pegaram 26 penetraram Dano acima de 300 metros aí 1.600 Mas a gente fez um 3.100 aqui Não tem o boostzinho pra usar 7 minutos e meio De partida Tô usando o boost De crédito Então Fechei aí Com 103.000 E uma experiência Bem bacana 6.838 Lógico também Com o boost de reserva pessoal Vamos fechar aqui E é isso Espero que vocês tenham gostado Do setter Achei até interessante Ele tem uma movimentação legal O dano não é Muito Alto também Mas Vocês viram que a depressão Dá pra fazer Bastante coisa Beleza? Então Mais uma vez Muito obrigado pelo tempo De vocês Uma boa sorte no campo de batalha E até o próximo vídeo Valeu Tchau